Não vai me convidar pra entrar? Cadê o Ed? O Ed não veio atrás de você? Vim sozinha. Ai, é mínimo essa cidade, hein? É bem menor do que eu imaginava. Ela é bem pequenininha mesmo. Mãe, então é aqui que você vive com esse seu peão. O que você quer, Mia? Por que você veio até aqui atrás de mim? Você acha que nós não temos nenhum assunto em comum? A gente não tem nada em comum. Pelo menos eu não tenho nada pra tratar com você. Nada pra conversar com você. O Ed foi uma pessoa muito bacana com você, não foi? Foi. Então você deve saber também o quanto é importante a carreira dele na universidade. Afinal de contas, ele vendeu o casamento pra você por conta disso. É o projeto da vida dele, sempre foi. Você está atrapalhando. Ah, eu? O Ed anda desconcentrado. Os amigos contam que andam surgindo comentários na universidade. Ele fica toda hora pedindo uns dias de licença pra vir pra cá, pra resolver esses problemas com essa criança. Problemas, Mia? O DNA que o Ed tanto queria, eu já fiz. Pronto? Agora é só ele registrar a criança e acabou. Você sabe que essa criança vai ter direito à cidadania americana. E você deve achar ótimo que essa criança tenha direito à cidadania americana. Afinal de contas, você largou tudo. Você entrou naquele maldito deserto pra tentar conseguir isso. E daí? Como e daí? Como e daí? E daí que as mães querem o melhor para os seus filhos. Você tá dando essa volta enorme pra sugerir que eu entregue meu filho pro Ed cuidar? Querendo dizer que nos Estados Unidos o meu filho vai tá melhor, vai ter mais condições? Desiste-me. Desiste porque o melhor lugar pro meu filho vai ser aqui, do lado da mãe dele. O melhor lugar pro meu filho vai ser onde eu estiver. Foi o Ed que pediu pra você vir até aqui? Convencer disso? Não. Eu vim por minha própria conta. Quero te fazer uma proposta. Que proposta? Fala. Que proposta? Quando você se aventurou de ir pros Estados Unidos, você queria crescer na vida, não é? É. Então, a chance não está perdida. Tudo que você foi buscar no meu país, na casa própria, uma vida melhor pra você, pra sua família, está ao seu alcance. Aqui? No Brasil? Como assim, May? Larga a mão dessa criança pro Ed. O quê? Olha só. Eu juro. Eu juro pra você que eu vou cuidar dessa criança como se fosse o meu filho. Você tá pedindo pra eu vender o meu filho pra você? Não acredito que eu tô ouvindo isso. Quem falou em vender? Eu estou falando em ceder. Em ser generosa, tanto com o seu filho, quanto com o Ed, porque ele foi com você. Olha só. Ô, sou. Ô, sou. Eu sou uma mulher muito rica. O seu filho vai poder ser herdeiro de tudo que eu tenho. Eu não posso ter filhos. O que você quer, May? O que você quer? Você já não conseguiu tudo que você queria? Você já não fez com que a polícia me localizasse? Não conseguiu que eu fosse expulsa da forma que eu fui? Já não me separou do Ed? Agora você quer usar o meu filho de isca pra ter o Ed de volta? É isso? Que jeito de entender as coisas. Você acha mesmo que você pode comprar tudo, May? Só a verdade é que a sua história com o Ed acabou. Parece que você tem muito medo de que a minha história com o Ed não tenha acabado ainda, não é? O Ed não tem mais condições nem financeiras, nem de trabalho pra ficar vindo aqui no Brasil toda hora. Essas viagens estão acabando com as economias dele, eu sei. No máximo, ele poderia vir de dois em dois anos te visitar. Você quer ouvir minha resposta? Não. Ou melhor nunca, May. Em hipótese nenhuma, eu ia dar o meu filho pra ninguém cuidar. Muito menos pra você. Você tem um tempo pra pensar. Eu não preciso de tempo nenhum pra pensar. Desculpa, eu acho que eu cheguei um pouquinho mais cedo foi o meu horário, mas... Não, você não chegou nada mais cedo. Você chegou até tarde. Bem atrasada. Dá licença, querida. Eu tenho que voltar a trabalhar. Ah, ah, ah. Desculpa. Desculpa. Eu tô hospedada no mesmo hotel que Miss Jane. Pensa e a gente conversa. Eu não tenho o que pensar, May. Dá licença. Dá licença! Pensa e a gente conversa.